A gente agradece. Agora, Zé, hoje você, esse final de semana, você se apresenta no IMA, que comemora quatro anos. Eu queria aproveitar e mandar um abração, um beijo lá para a Tânia, para a Renata, um grande abraço para o Omar, todo mundo ali nessa equipe super legal, fazendo um trabalho maravilhoso pela cultura aqui de Itajubá e região. E você faz um show no IMA. Isso aí. Nós estamos comemorando quatro anos de escola lá. Eu estou junto com o IMA desde o começo desse ano. Também estou vindo toda segunda-feira, estou dando aula. Aula de viola? Estou dando aula de viola. Estou dando aula em um conservatório de Guarulhos e aqui no IMA. Perfeito. As duas escolas. E é uma escola que realmente Itajubá precisava de um espaço desse, merecia. Um lugar que concentra tanta coisa legal, tanta arte, tanta cultura. Eu já conheço isso aqui. Eu comecei na música, na verdade, é que Itajubá. Eu comecei a tocar na noite, isso com o Omar mesmo. Nem sei, nem vou dizer para não me revelar a idade, mas faz tempo isso. Mas a gente... Não entrega. É, não entrega. Mas assim, eu tenho esse carinho especial por Itajubá. Comecei minha carreira, que cheguei a tocar com a Seumar, com a Marcia Salomão. Não se dá, já começou a entregar. Então, naqueles tempos. E o IMA, essa escola está fazendo quatro anos agora. Na verdade, o meu show é parte de um sarau, que vai ter várias outras coisas. Inclusive, contando com a presença do Gildes Bezerra, que vai estar lá recitando poemas. Tem o Raul de Vicenzo, que é um artista plástico, vai estar fazendo um quadro. É bem um happening mesmo, aquela coisa acontecendo várias atividades artísticas ao mesmo tempo. Quando? Isso amanhã, a partir das 21 horas. Amanhã, lá no IMA. Sabadão, no IMA, 21 horas, sarau, com a participação do Zé Hélder. O Omar também deve estar lá por lá. O Gildes Bezerra e o artista plástico... Raul de Vicenzo. Raul de Vicenzo. Então, está aí. Bom, quem não sabe onde é o IMA, é na rua Doutor Xavier Lisboa, não é isso? É ali na rua do Colégio das Irmãs. É, melhor. É na esquina ali, é uma casa bonitona e chega lá por volta das 9 horas e já está de bom tamanho, né, Zé? Isso aí, né? Eu acho que deve ter bilheteria na hora lá, não sei como é que funciona essa parte aí com a Renata e tal, mas acho que está, é assim que funciona. Então, está aí. O evento começa às 9 horas, né? Zé Hélder, foi um prazer estar com você aqui. Valeu, muito obrigado. Está convidadíssimo a voltar sempre ao nosso programa. Muito obrigado. Está aí, alto nível. Quem sabe quando eu estiver lançando meu CD, aí eu entro em contato aí, quando eu estiver pronto... Não, para lançar meu CD é intimação, não é convite. Está legal, pode deixar. É convocação. Tá valendo, cara. Muito obrigado. Está aí, Memento Culturário com Zé Hélder, show sarau no IMA, nesse sabadão, 21 horas, você não pode perder.